Fala Chico, e aí? Boa noite. Oi Luiz, boa. Falando de Recife, um destino aqui igual a você. Beijo para o povo de Pernambuco. Chico, eu queria dar uma observação aí, que eu acho que você já falou muito já sobre isso, mas eu queria enfatizar isso, né, que a gente sabe que são ótimas motos, eu vi as motos já pessoalmente, mas eu acho que o grande problema a gente sempre vai estancar no problema de reposição de peças. Tanto na concessionária, porque eu, falando aqui para você, eu sou proprietário, eu tenho uma empresa familiar de um ramo de motopeças, e a gente tem casa de peças, a gente tem oficina, então é um problema a gente ter uma peça, por exemplo, estocar peças de Suzuki, né? A Suzuki aí ela tentou entrar nesse mercado aí de 125, 150 cilindradas, é um ótimo motor, é um gigante da motopeça japonesa, e, claro, tem os seus problemas lá de gestão, né, o João, o J. Toledo, mas é um problema, tanto para a casa de peça, que vende a peça paralela, né, que querendo ou não tem seus fabricantes aí de ótima qualidade, e que às vezes até os próprios fabricantes aqui no Brasil repõem, fazem essas peças para essa moto, né, e pode vender até ela, ela é paralela, no mercado paralelo, mas pode ser vendida como original. É difícil para o comerciante, e eu digo também para o concessionário, ter essa peça ali estocada quando não se tem demanda. Demanda que eu falo é motos na rua. Sim. Então, eu torço muito para que novas marcas apareçam no mercado, a gente, tanto como comerciante, também como consumidor final, se solidifique, né, fique sólidas no mercado, para a gente fugir um pouco aí, e aumentar a concorrência, porque quanto mais concorrência aumenta, mais barata as coisas ficam, a Honda se incomoda, a Yamaha se incomoda, mas é uma coisa de matemática, né, é uma coisa de soma, dois mais dois, e eu não sei como solucionar isso, a única solução é o brasileiro botar na cabeça e a moto realmente ser boa, eu acho que é boa sim a moto, a Suzuki também era uma moto muito boa, é uma moto muito boa, a moto vinha muito completa na época, a GSR e a IES, né, você ainda vê, aquelas motos antigas, você vê, moto com motor que nunca foi aberto, né, a moto é excepcional, a moto é muito boa, mas é isso, é o brasileiro virar a chave e arriscar, né, querer arriscar também, mas aí essa primeira leva de galera vai ficar sofrendo sem reposição de peça, eu não sei como solucionar isso, mas eu queria aí contribuir e ver o que você acha também dessa minha opinião. Luiz, o ponto principal, na minha opinião, e eu agradeço demais seu comentário, porque a visão do empresário do setor de autopeças, de motocicleta, é a sua visão e é muito válida, mas eu preciso pontuar algumas coisas, primeiro que eu acho que o ponto principal que você falou é a questão de ver essas motos circulando, porque você mesmo falou, é uma questão matemática, se tem moto circulando, tem peça para ser vendida, e isso vai gerar todo um fluxo do negócio, e obviamente o mercado vai se tornar pujante, mas a questão é que existem muitos entraves, e não é só, e aí eu preciso fazer a defesa do consumidor, e não fazendo a crítica ao seu pensamento, mas é uma visão exatamente do mercado, é que a questão não é do consumidor só acreditar, a questão é do consumidor, ele pode até acreditar para uma questão de custo-benefício, mas será que ele vai ter suporte? Será que ele vai ter concessionário? Por exemplo, vocês aí em Pernambuco, vocês estão sem Suzuki, sem Raul Ju, sem JTZ, simplesmente não tem mais, e é um baita mercado consumidor, aí em Pernambuco, porque Pernambuco é um estado, eu acredito que é o estado mais importante do Nordeste, mais até do que Bahia, porque tem um posicionamento muito interessante, então vocês englobam vários outros estados, então pessoas que moram na Paraíba, em Alagoas, até mesmo Natal, conseguem acessar concessionários, aqui na Bahia, a Bahia é muito grande, enfim, Salvador, que tem a Guimarães Motos, está muito distante, para você ter ideia, a Guimarães Motos, ela está distante, 360 quilômetros da próxima capital, então Pernambuco, Recife, ela é um ponto, ela é um hub muito importante, para o Nordeste brasileiro, e simplesmente não tem JTZ, não tem Suzuki, esse é um dos pontos, mas aí fica difícil cobrar do consumidor acreditar, sendo que as marcas não estão se fazendo presentes no mercado, tem Royal, acabou de lançar em Pernambuco a Triumph, Bajad vai lançar também, mas gente, agora, Harley Davidson não tem mais, tem Kawasaki, mas Pernambuco, gente, que é um estado importantíssimo para o Nordeste, repito, um dos mais, senão o maior, o mais importante do Nordeste, até porque tem um porto de swap, que é muito importante para o Brasil, não tem uma diversidade de concessionárias, de marcas, e serve como hub para o Nordeste todo, não tem, então, eu entendo sua visão como comerciante, do setor, mas eu preciso dizer que também falta empenho das montadoras de expandir, aí vamos agora olhar, eu já fiz a minha crítica às montadoras, e aí vamos olhar um pouco mais, então, para trás, além das montadoras, os impostos para peças de moto, são absurdos, não existe isenção para importação de peças, então, quando se pensa nessas motos da Royal, da Haljul, da Triumph, 100% das motos brasileiras, é porque até a Honda importa peças, 100% dessas peças são importadas, pouquíssimas peças são nacionalizadas, não vou dizer 100%, que eu estou exagerando, mas 90% das peças são, eu posso garantir, são importadas, porque a maioria das motos do Brasil são dos modelos, não em quantidade, a maioria das motos brasileiras é CG, motor 160, CG, brosta, e as baixas cilindradas da Yamaha, mas quando se fala em modelos, a grande maioria das motos são importadas, são motos que são fabricadas fora, e aí vem o grande ponto, peças são importadas, e o imposto que incide nessas peças é absurdo, extremamente proibitivo, então, o que as marcas fazem? Elas evitam ao máximo, ter peças imobilizadas no Brasil, é uma questão de custo operacional mesmo, eu não estou defendendo montadora não, mas você está entendendo que eu estou tendo uma visão plural disso, eu estou vendo desde o ponto do consumidor, que eu sei que está faltando concessionária, e pouco importa, as marcas precisam expandir, pouco importa, eu não posso ser empático com montadora, mas tem que ter, você falou tudo, como parte do ecossistema de peças e do mercado, você como comerciante, você quer ver moto rodando, para você poder girar a sua mercadoria, e por outro lado, a gente não vê as concessionárias investindo, criando oportunidades para poder, as marcas na realidade, criando oportunidades para expandir sua rede de concessionários, visto que essas montadoras, querem uma relação de lei Ferrari, bom, se querem relação de lei Ferrari, com essa exclusividade toda, e essa restrição toda, então expandam, é o exemplo da JTZ, é o exemplo da Bajad, é o exemplo da própria Royal, então que expandam, vocês não querem fazer o regime da lei Ferrari, que é um regime extremamente estúpido, ilimitante, então expandam, então esse é o ponto, agora, se a gente for lá para trás, e pensar que o próprio Estado brasileiro, ele é proibitivo, para você importar peças, porque o imposto das peças, é extremamente caro, e aí pense agora como montadora, o que elas vão optar? elas vão optar, deixar um dinheiro imobilizado, no centro de distribuição de peças, milhões de reais, parados, esperando, a movimentação, ou elas vão deixar sob demanda, para gastar quando se pede, é óbvio, que elas vão esperar, a demanda, ou seja, precisamos de, 200 carcaças, de moto tal, do modelo tal, aí eles vão pedir isso, lá na China, ou na Índia, e aí vem o pacote inteiro, porque eles pagam menos frete, e compram em quantidade, que conseguem também negociar preço, então, esse é o problema, vem de lá, do Estado, o Estado brasileiro, é o grande vilão da história, porque ele acaba prejudicando, toda essa cadeia, logística e econômica, quando se fala, no mercado de peças de motocicletas, o imposto é absurdo, faz com que as montadoras, acabem pedindo essas peças sob demanda, e evitando, deixar essas peças, num centro de distribuição, porque ali é dinheiro parado, gente, quando você tem milhares de peças, de SKU, ou o que quer que seja, daquelas peças paradas, é dinheiro parado, é você pegar milhões de reais, e deixar ali parado, esperando um dia vender, quando vai vender, não sabemos, então o que que eles acham, o que que eles pensam, as montadoras, não, vamos deixar sob demanda, e aí o que que acontece, eles esperam, chegar a 100 unidades de kit de relação, 30 unidades de carcaças, então fica sempre, à mercê, desse tipo de negociação, e aí quanto tempo leva para chegar, 30 dias, e aí o consumidor brasileiro, que se lasque, esse é o ponto, esse é o problema, então, eu estou complementando, complementando Luiz, a sua crítica, a sua visão, mas também entendendo, que existe um vilão, lá atrás, que é o Estado brasileiro, que ele atrapalha muito o processo, com imposto, o problema desse país, é imposto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.